NJ Productora presenta 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 Eu gosto da combinação, mas eu respeito a cada público, eu lhe mostro o que realmente está a moda. E nada, eu estou aqui comodamente sentada para que o cliente não somente venga a comprar, venga a relaxar, venga a uma tienda que se sienta, porque um vive sempre cheio de problemas, com muitas situações que se lhe presenta no dia a dia. Então, quando chega em Adalfi, já a coisa é diferente. Bom, de isso eu estou totalmente segura também de que aqui podemos vir não somente a comprar, porque temos um área onde podemos sentar, conversar, relaxar, nos guardar sempre nosso café, nosso cappuccino, e certamente que nos sentimos super bem, por isso venimos a passar até o tempo, como disse Amalfi, que não necessariamente é a comprar. Então, nos fala um pouco da tendência que temos agora nesta temporada, e a propósito também de que por aí vem a Semana Santa e já as mulheres praticamente se estão preparando. Ai, Judi, te digo que eu estou completamente enamorada da tendência de agora. Vuelvo e te reitero, os neones, há gente que são muito clássicas, que não gostam os neones, também os temos. Nós temos para todo o público, o que quer a tendência, o que não a quer, o que é clássico, o que não é clássico. Ou seja, temos para todo, Judi. Temos os chorcitos, vem muito o que é o vintage, o floreado. Temos uns chorcitos floreados, que são bastante beijos. Há gente que não gosta liso, há gente que gosta com neones, ou seja, tudo depende do cliente. Bom, pois já sabem, senhores, aqui temos a tendência da temporada, e você pode vir também buscar o clássico, porque todos os gostos estão fusionados aqui na tienda Dalfi, que vive a moda contigo. Para este 2014, agora com uma remodelación em que tem que ver aqui na tienda, a ubicação e tudo isto para mais facilidade, se vê muito mais amplia a tienda. Me parecia como que quando entramos, haviam feito um anexo. Não, é que essa é a ideia, é a questão de que se vea mais amplia, porque tu a as tiendas que vai regularmente, é como muito achicada. Então, tu te sientes como abogada, mientras que aqui tu te sientes com liberdade. Aquel que chega, aunque não compre, nós nos damos o serviço. Temos os empleados que são bastante eficientes, são pessoas muito amenas, são pessoas muito fáceis de chegar, tratam de acomodar o cliente. Se quer um refresco, se o buscamos. Se quer uma chancleta para saber como se o acomodamos. Ou seja, os empleados meus são muito bons, Judith, muito bons. Indiscutívelmente, a parte humana forma o essencial de qualquer empresa. E aqui há uma parte humana maravilhosa que nós felicitamos. Pois, convidamos todos vocês a acompanharmos no resto do programa para que conheçamos as diferentes áreas que tem a tienda Dalfi, e o ponto específico de Judith Valdez, no dia de hoje. Continua com a Amalfi Guzmán, que é a proprietária da tienda Dalfi. Em esta ocasão estamos no área de traje de baños e batidas de salida de playa. E, pois, aqui estamos vendo alguns dos trajes de baños com a tendência que você nos estava falando há um tempo, vamos mostrar e que também nos explique. Você vê, Judith, por exemplo, estes... Porque é o que eu te digo, já temos que estar lindos dos clásicos. Há gente que gosta de traje de baños negro, blanco, cremita... Como liso. Como liso, exatamente. Por exemplo, já este é um estilo mais moderno, mais vintage. Por exemplo, as flores, mira que bella este traje de baños. Ou seja, a ti te quedaria espectacular, Judith, sabe? Também a gente india, porque, vuelvo e reitero... Esta é a temporada máis maravilhosa que eu he podido ver. Porque é para gente blanca e gente india. Por exemplo, a gente india le quedan bellísimos esos colores também. Igual que a ti. Por exemplo, aqui hay, Judith, esta... Por exemplo, é entre bolas diferentes bolas, viste? Ou colores, melhor dicho. Porque é a mesma bolita, pero con... O sea, é diferente, as tonalidades, viste? É muito diferente, que está bellíssimo. Também temos listo. Como vou e digo. Nós temos para todos os públicos. Eu quero complacer a mi gente, que bastante. Le agradezco muito. Por o apoio incondicionalmente que me han dado. E porque se siente bem, entende a Dalfi. E eu, por isso, gratifico. E por isso, le digo a mis empleadas. Que mi gente, punto a. Aqui também estamos vendo a salida de playa. Que aqui temos o color também com tendência neón. E aqui vemos outros colores também. O sea, que há para elegir. E o que não está na exhibição, pídalo. Porque estamos seguros que se o consiguen também. Ah, e aqui estão os shorts. É o estilo vintage, de flores. As flores vienem de última. E os shorts com diseños. Olha aí, Judith. Tu ve que bello. Precioso. E tem um verde maravilhoso. Também tenho lisos. Para quem não interessa, de essa forma, também tenho lisos também. Temos todo tipo de salida. Temos shorts, falditas, pantalones, vaticas. Que a muitas de nós, Judith, nos gusta a vaticas. Há outras que não, que prefere os shorts. O sea, que para todos os públicos. Continuamos en el punto específico de Judith Valdés. Y es la tienda Dalfi. Que vive la moda contigo. Y en esta oportunidad me encuentro con Marleni, que está en el área de los accesorios. ¿Cómo te sientes, Marleni? Bien. Y tu, Judith, mi amor. Súper bien. Gracias a Dios. Marleni es una de las personas que siempre está al servicio de los clientes aquí. Yo la quiero muchísimo. Me atiende súper bien. Y casi todos los días me busca mi ropa para, pues, nosotros estar con ustedes en este programa. Marleni, el área de los accesorios es una de las favoritas de toda la gente. Tienes una variedad aquí. Los colores, todos se están usando ahora, o sea, los accesorios son de todos los colores ahora, en esta temporada. ¿Cómo son? Ahora, mayormente, lo que se están usando son los colores brillantes, más el dorado, los colores neones, y así sucesivamente, pero más el dorado y los colores brillantes. Vamos a mostrarle a la gente, entonces, algunos de los accesorios preciosos que tenemos aquí en la tienda Dalfi. Mira, Judith, tenemos este que se puede usar ahora para Semana Santa, para la playa, no necesariamente con un traje de baño, también te lo puedes poner con un gym para cualquier lugar, una salita de tarde. Excelente, excelente. Bueno, chulísimos todos los accesorios aquí en la tienda Dalfi, es decir, que acércate por acá, para que puedas verlo, tocarlo y ponértelo, por supuesto. Este es el punto específico de Judith Valdés, en la tienda Dalfi. Ahora estoy en el área de los accesorios con Marlene, una excelente persona. Yo sigo aquí, creyeron que me había ido. No, estoy en la tienda Dalfi. Y te recuerdo desde este lugar, que el próximo viernes, en Delfiñca Restaurante, tenemos al DJ Joeuri. El DJ Joeuri, que estará poniendo la mejor música, y no te lo puedes perder. En Delfiñca Restaurante este viernes. También te recuerdo que el supermercado de mi pueblo, es el supermercado del pueblo. que Supra é a marca de qualidade de Farquina, que a agência de viajes Livia é a sua verdadeira agência e que você pode reservar já suas vacações para Semana Santa. Continuamos no ponto específico de Judith Valdés, Tienda Dalfi, que vive a moda contigo.